Então a gente vai dar uma olhada no flow do PlayHard. Pô, será que tem chance do Bruno Dallaud me levar pra Láudia, Manoji? Porque eu queria ser Dallaud. A Tribe é uma excelente... Não, 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 sem patrocínio, sem patrocínio, monar. Patrocínio de maconha? Não teve um prime ainda pra financiar meu tabaco orgânico. Tá pensando que eu não tô percebendo, não? Vocês? Olha ali, ele tá metido com maconha. Na frente do pai dele. Isso é maconha? Não, é, tá maconha. Meu filho é maconheiro? Caralho, também não fazia ideia disso. Então tu é foda há muito tempo. Não, foda nada, mano. Foda nada. Caralho, os 3K só falam merda, né, cara? Tudo ele fala e dá uma risada. 3K é pica, mano. É, eu vou virar o maior reactor de Flow Podcast. Essa vida acaba ficando um pouco limitada a estudar, né? Porque, pô, é cálculo, é física, é tudo. Então, tava levando de tudo que é lado. Ó, então, presta atenção. Ele começou a jogar primeiro Clash of Clans. É a primeira análise do negócio, hein? Clash of Clans é a mesma coisa que Clash Royale? É igual? Caralho, eu lembro que na faculdade, parceira meu, Seba, Ele falou assim, aí, Balta, fiz um jogo no celular aqui, mané. Aí, era tipo um jogo de, tipo uma batalha naval, assim, em Java. J2ME. Aí, eu falei assim, caralho, Seba. Teu jogo é uma merda. Ele, coé, cara. Primeira versão. Falei, não, cara. De jogo pra celular, não pode. Celular todo escroto. Outra coisa. Analisa o mercado lá fora. Porque tudo que vem lá de fora, a brasileirada aqui, a pobretude, copia. Tudo que vem lá de fora, essa porra dessa cultura de ostentação aí, é início dos anos 2000, lá nos Estados Unidos. Início dos anos 2000. E no mundo, tá ligado? O que fez o jogo estourar é porque os caras não querem perder tempo, né, mano? Então, o cara via ali 3 horas, aí que eu falava no vídeo, 3 horas, eu, caralho, mano, não quero esperar, toma a gema. E aí, comprava as paradas. E esse foi o primeiro jogo que começou a ganhar, tipo, 1 milhão de dólares por dia. Caralho, é aí que nasce o câncer, né? É aí que nasce o câncer da indústria. Ele tá errado? Os caras tão certos. Tão. Errado é quem compra, né, cara? É o craque, né? É o craque. O cara te dá uma vez, ó. Toma aí, filho. Na segunda vez, tu tem que pagar. Errado por quê? Dinheiro é do cara. Gasta no que ele quiser. Errado? Errado que eu digo é... O que as empresas fazem? Fazem jogos simples que induzam as pessoas a gastarem dinheiro, entendeu? E se uma empresa ver assim, pô, pra eu fazer um Clash of Clans, eu posso gastar pouquinho, que eu vou ganhar muito mais dinheiro do que fazer um, sei lá, um The Last of Us, por exemplo, eu vou fazer o Clash of Clans, porra. Eu vou ficar fazendo as pessoas ficarem ali dentro, comprando, 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 comprando. É a mesma coisa do FIFA. A Konami é um exemplo disso. A Konami simplesmente parou de fazer jogo pra fazer essas merdas, entendeu? É tipo assim, é você fazer as coisas sem pensar nas consequências. Tudo bem que foda-se tudo, né? Eu gosto de jogar o joguinho, eu vou comprar a parada aqui. É, não é que seja errado. É, acaba sendo nocivo pra quem gosta de coisa boa, entendeu? Isso que é foda. Porque se essas paradas não pegasse, né, a empresa ia ver assim, porra, eu preciso fazer uma parada realmente boa. Só que os caras não querem fazer uma parada boa. Os caras querem fazer uma parada que pegue. Tu viu o último evento da Square? Tudo ali era voltado pra isso, cara. Da Square, né? A Square tá tentando fazer isso. A Ubisoft tá tentando fazer isso. A EA tá tentando fazer isso. Caralho. O dia... A Rockstar faz essa porra lá dentro do GTA. Daqui a pouco, cara, você que é exigente, você vai sendo expelido da parada. Você vai vendo que você não tem mais espaço ali. E vicia tanto. Vicia muito, cara. A ideia dos caras... Olha a ideia dos caras genial. Ó, tem que esperar. Mas se você pagar, você faz na hora. Olha a ideia. Tu passa da... Tu tá na Arena 1. Tu vai pra Arena 2, aí tem uma promoçãozinha ali de 3 merret, tu ganha um monte de coisa. Fica, pô. 3,99. 3 reais? Tá de sacanagem, né? Me dá aí. Só vão. Então, aí daqui a pouco, aí quando vai avançando, aí já virou 15, já virou... Tá vendo? Olha como é que os caras são. É igual droga, cara. É a mesma ideia do traficante, cara. É exatamente a mesma ideia do traficante. E esse negócio de você fazer jogo que roda em qualquer merda, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque o cara não tem dinheiro pra comprar um Playstation. O cara não tem dinheiro pra comprar um Xbox. O cara não tem 200, 400 reais pra dar num jogo da Sony. Mas o cara tem o celular. O cara tem 5. Tem 10 contos. No final das contas, o cara deve gastar mais dinheiro do que o videogame, se der mole. Era a mesma coisa quando eu era pequeno, que eu ficava... Eu fiquei viciado em Mortal Kombat 2. Viciado em Mortal Kombat 2, filho. Era uma pica pra tu me tirar do flipper. Caralho, eu jogava aquela porra no flipper. Direto, 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 direto. Depois eu descobri que o flipper do cara que eu ia, que eu mais ia, era um Super Nintendo. Era um Super Nintendo dentro de um... de uma máquina de flipper. Aí eu comecei a perceber, assim, e falei assim, Caralho, esse cara meteu um Super Nintendo aqui dentro. Porque, tipo assim, eu ia no flipper, eu era criança. Eu não conseguia ver a diferença. Mas a versão do flipper era muito melhor do que a do Super Nintendo. Eu comecei a pensar assim, porra, será que o dinheiro que eu gastei aqui pra jogar essa porra, eu não teria comprado um Super Nintendo? Filho, eu nunca mais fui. Não, no meu caso é mente de mão de vaca, né? Porque no meu caso teria que ser, porra, é melhor eu comprar um flipper desse e botar um flipper também. Mas a minha mente era mente de mão de vaca. Eu sei economizar, mas não sei empreender. Porra, tomar no cu, a gente tá falando de Crash Rally que já tá me dando vontade de jogar essa porra. Viciante a parada, né? Caralho, é três caras. Mas fazer o que foi a lounge é totalmente diferente disso. Aí, a loud, a loud, a loud, a loud. Eu até falo com a galera de casa que me fala assim, pô, meu pai não me apoia em nada que eu faço. Não é culpa dele, sacou? Ele não entende. Porque você é um vagabundo também, né, cara? Você quer ficar jogando GTA RP? E, caralho, quer o apoio do teu pai, né? Aí não dá, filho. Teu pai tem que te dar uma surra. É isso que tu tem que tomar. Fui num rodízio uma vez com um amigo, com o Dave, e aí ele falou, caralho, rodízio. Um amigo dele. Quem é o amigo do 3K? Dave. Eu até experimentei lá, dois peixes lá, mas eu descobri que eu realmente não gosto de peixe. Que isso, cara? Caralho, peixe é muito bom, cara. 3K é mó baitolão, né, cara? Quem é que não come peixe? Um gordo desse tamanho, marrom, cara? Não come peixe, cara? Que merda é essa? Eles não mediam esforços pra tratar os influenciadores, os criadores de conteúdo como um deus, tá ligado? Maneiro. Então isso era muito foda, mano. É inteligente. Isso é legal. Pra você ver, cara. Pra você ver, presta atenção, cara. Tudo que esses caras falam é, cara, de suma importância pra você entender como o mercado funciona. E como uma pessoa como eu não pode ser benquista nesse meio. Os caras tratam o influenciador como um deus porque o influenciador é o marketing deles, cara. É o melhor marketing do mundo. Porque qual era o marketing antigamente quando você tinha uma empresa e você fazia um negócio? Você ia no caso e você é um bom pedreiro. Qual é o marketing do pedreiro? O cara vai lá e vê que você fez um trabalho bom e você indica. Pô, tem um pedreiro lá que é show lá na minha casa. Que fez uma parada show lá. Fez o... Botou o piso certinho. Botou o caimento certinho. O maluco é show. Ou então você trabalha com... Você é um programador. Pô, o maluco fez o programa show. Caralho. Hoje em dia a internet é a divulgação, cara. Então se tem um cara ali que tá jogando o jogo todos os dias. Que tá mostrando as coisas todos os dias. Que tá mostrando como tudo ali é maravilhoso. Que tá se divertindo. Que tá rindo. Tudo colorido. Tocando música. Cara, caralho. Fazendo porra foto no Instagram. Aquelas fotos cheias de efeito. Caralho. A molecada fica doida, cara. A molecada fica doida. O cara quer viver aquela vida ali. Tudo colorido. Todo mundo rindo. Todo mundo cheio de dentes. De dentes certinho. Então os caras tem que tratar o criador como... Porque imagina se todos os criadores chegassem e btc a real. Fala, pô. Esse jogo aqui, filho. Isso é igual crack. Cara, tu gosta de crack? É igual crack isso aqui. Tu vai jogar. O jogo vai deixar tu ir até x. Se você não pagar você não vai continuar. Aí você vai lá e paga. Imagina se todo mundo estivesse mandando a real. Então o cara que manda a real, filho. O cara tem que ser, ó. Filhão. Tá falando muita merda. Tem que dar um jeito de acabar com esse cara aí, pô. Hã. Uma outra coisa. Quando eu fiz faculdade. Quando eu tava na faculdade em 2006. Tava crescendo o J2ME. Já existia muita gente que fazia joguinho pra celular. Coisinha boba. Tetris. Cobrinha. O caralho. As pessoas viam aquilo ali como uma forma de você ganhar dinheiro. Eu lembro que teve um professor que começou a mostrar pra gente programação em C++. como você capturar o teclado. Como botar o boneco pra mexer. Como fazer os movimentos e tal. E a galera reclamou daquilo ali porque aquele tipo de coisa ali era muito difícil e não vendia mais. O que a galera queria naquela época lá em 2006 era fazer um jogo colocar numa lojinha da Oi e deixar aquele jogo ali vendendo. E naquela época lá eu via o potencial que essa porra tinha. E tipo assim como aquela porra ali ia crescer e como merda seria. se aquela porra realmente começasse a crescer e as pessoas começassem a jogar aqueles jogos merda ali. Cara, o jogo da cobrinha no celular da Oi era absurdo. Todo mundo tinha. E vários outros jogos também. E eu ficava assim caralho isso aqui é uma merda. E a faculdade ela não te preparava pra você ser um cara que sabia não era uma faculdade voltada pra jogo, né? Mas ela era uma faculdade voltada pra negócio. Pra você entender o negócio. essa parada eu ganhei muito dinheiro com isso fazendo essas coisas entendeu? E como eu sempre odiei essas merdas de jogo mobile eu acabei perdendo na foda, cara. É uma merda ser idiota que nem eu. Chegou no final do Clash Royale foi o mesmo comportamento, mano. O canal desceu ninguém comentando sobre o jogo mais um jogo que ia pra TV que tinha evento que tinha tudo começou a esfriar a parada. Falei assim, mano o barco tá sabe quando o barco vai vai afundando e tu vê que tu tá ali daquele jeito o que eu vou fazer e eu falava com meus amigos que são influenciadores também Clash Royale que nós vamos arrumar, mano não tem nenhum jogo agora não tem migração, filho agora só tá caindo mesmo e não tem o que fazer o que tu vê os cara vão os cara vão pra onde tá bombando, filho os cara vai pra onde bomba pra onde tá o público eu recebia uma porra assim recebia uma porra dessa aí com uma tabela lá pra ganhar dinheiro com os QY vou fazer dancinha com a minha namorada no QY quando aparecer lá o pé faz assim mãozinha pro alto vocês vão sentir saudade da menina da saia branca porque vai ter eu lá o pé faz assim mãozinha pro alto bola super pescoço pra lá e pra cá eles vão falar caralho, cadê a mina de tá saia branca? sim, sim eu fui eu não tinha um puto tá ligado? eu fui cara, 3K é pobrão, mano por isso que eu falo 3K 3K é pobritude total então eu achei tipo muito foda quando eu vi vocês fazendo sempre acompanhei quando eu morava na gringa caralho, mano o maluco tá fumando uma centopeia, cara caralho, papo serião o maluco puxa uma centopeia de crack, mano isso é absurdo é aquele lance que eu te falei do YouTube Rewind uma porrada de canal da Lounge que eu fiquei caralho caraca, é um laboratório de influencer, mano os caras pegam caralho qualquer um lá e transforma num influencer laboratório de merda laboratório de dinheiro, né fábrica de YouTubers tem a fórmula de sucesso essa fórmula de sucesso de você criar influenciadores criar artistas é uma parada muito antiga, cara você vê a música pop é basicamente isso música pop americana é basicamente isso é um laboratório aquele Disney Club né da onde saiu todo mundo lá Justin Timberlake Cristina Aguilera Britney Spears todo mundo sai do mesmo lugar é o mesmo negócio é o mesmo negócio Ariana Grande é Nick Lodion também acho que nada é igual, mano nada é igual nunca experimentei nada assim é todo mundo ali jogando e chega um puta projeto de conteúdo, mano que entrega valor que é bem feito que os caras estão se sentindo bem participando da parada que tem uma organização que é transparente tá ligado que é uma coisa honesta direita que você não vê falcatrua, picuinha briga, treta caralho olha 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 essa dica dele preste atenção preste atenção no valor dessa parada que ele tá falando você tem um negócio você tem um negócio você tem um jogo que tá crescendo a comunidade desse jogo é um monte de nego pobre galera da pobreza galera da pobreza que tá ali jogando aquela merda ali o dia inteiro só pode jogar isso é a única coisa que o cara tem grana pra jogar porque talvez nenhum Call of Duty no celular a porra não rode tu vai nos canais de Youtube é só pobreza né o cara jogando com a porra com som horrível com a imagem horrível capturada caralho atrás ali do cara é tudo rebocado porra feia pra caralho os caras falando com linguajar merda o que o cara faz porra eu vou entregar uma parada decente pra esse público eu vou pegar uma menina bonitinha eu vou pegar uns caras bonitinhos eu vou fazer um marketing em cima desses caras eu vou dar uma qualidade de imagem eu vou dar uma qualidade de som eu vou botar os caras numa mansão pra essa galera ver pra galera ver como é esse dar um glamour pra parada vai dar um glamour pra parada e as crianças a galera que joga essa porra vai fazer o que? vai continuar assistindo a pobritude? não vai assistir a galera da riqueza vai assistir a galera da riqueza é a mesma ideia da ostentação isso aí cara isso é uma ideia e sempre existiu sempre existiu sempre existiu na música sei lá no cinema sempre existiu essa porra é uma parada é realmente é uma fábrica cara é uma fábrica a mesma coisa você pegar essas menininhas aí esses caras bonitinhos e tudo tem a ver preste atenção até o nome dos caras tem um tem um tem algo por trás então quando você vai na busca e você procura laud aparece todos os caras laud coringa laud fae laud não sei quem lá laud babi e você vai vendo quem é todo mundo cara é um negócio é um negócio absurdo assim é uma pena é uma pena o que eu acho que é uma pena é que realmente essa galera que eles escolhem não agrega nenhum valor durante as lives durante as 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 transmissões e tal não agrega nenhum valor pra galera que tá assistindo né você pega você vê o naipe das pessoas que estão no GTA RP e tal é uma galera cara esse cara sem perspectiva nenhuma de vida e esse conteúdo aqui acaba sendo um conteúdo é premium escondido não escondido porque o flow estourou mas essa galera não tem nem paciência pra assistir isso aqui a galera quer o que ele falou vegetar vegetar o cara quer sentar no YouTube não me dê nada que me faça pensar eu quero vegetar se possível ri então cara tem uma legião de zumbi que já já é criado assim já há muito tempo cara quem nunca viu o filme Josi e as gatinhas assista esse filme assiste esse filme Josi e as gatinhas é o filme perfeito fala mostra exatamente isso mostra exatamente isso e as pessoas as pessoas seguem esses caras é lógico tipo assim não tô falando que os caras que eles escolhem são os merda não mas são não é não é nem alguém que tenha tanto talento assim porque quando você pega vamos fazer assim quando você pega o clube do Mickey você pega o Justin Timberley o moleque começou ali com sete anos entrou no clube do Mickey então ele aprende a atuar ele aprende a atuar ele aprende a cantar ele aprende a tocar bateria ele aprende a tocar guitarra ele aprende a tocar percussão ele aprende a tocar sax você vai montando um monstro você vai criando um monstro aí o cara faz show ali faz ali aí o cara aparece na televisão aí o cara aparece em comercial aí o cara aparece você vai criando um artista quando o cara tem dezessete dezoito anos ali você cria um projeto ó esse cara aqui vai entrar nesse projeto aí e o maluco já tem uma uma bagagem já tem uma bagagem quando é o negócio da internet não né a única coisa que você vai ver é caralho o cara não é um merda né o cara é gente boa o cara aparece tranquilo igual o Coringa da Laude lá o maluco é tranquilo é outra menina lá babia tranquilo isso basta isso basta então você pega um cara mas aquele cara ali ele não tem ele não tem vivência ele não tem conhecimento de vida ele não tem quase nada pra passar pra essas pessoas porque o que que ele fez ele jogou um jogo e a oportunidade caiu no colo dele no colo eu duvido que não tenha sido algo assim ele viu lá o play hard viu alguém jogando o moleque ó esse moleque aí Coringa pô o moleque é vamos analisar um pouquinho a live dele não beleza esse maluco serve duvido que não foi algo que caiu no colo né duvido que não foi algo que caiu no colo não era alguém pronto e agora eles estão fazendo essa parada eles estão preparando o moleque eles estão preparando o moleque não foram preparados eles estão preparando daqui a um tempo aí beleza aí o moleque vai viver vai ver como são as coisas e tal aí daqui a uns 10 anos aí sim o moleque é um influenciador por enquanto o moleque é só alguém que que entretenha os zumbis cara da internet que tá cheio de zumbi na internet é muito doido cara é ele é um funcionário essa parada é uma parada muito antiga cara é uma parada muito antiga e que dá muito certo dá muito certo é uma pena é uma pena que não seja sei lá que que hoje em dia até os caras tem muito mais contato com o público mas que os caras não usem isso pra fazer a galera deixar de se iludir deixar de vegetar entendeu porra na na o GTA RP cara é um mundo de vegetação é um mundo de vegetação daqui a pouco essas pessoas vão preferir viver nesse mundo do que no mundo real porque no mundo real isso é uns merda no mundo real a pessoa olha na tua cara filha você é feio você se sente mal por ser feio num mundo onde todo mundo é bonito no Instagram você se sente mal você se sente mal no Instagram porque todo mundo é incrível no Instagram as pessoas fazendo coisas incríveis as mulheres incríveis lindas perfeitas não tem um pelo no corpo nem sobrancelha filha da puta não tem mais é tudo assim e o cara vai ficando desse tamaninho o cara vai diminuindo o cara vai diminuindo onde é que o cara se encontra no GTA RP é uma foda cara caralho e não tem tipo assim você não vê esses caras falando galera porra galera como é que tá aí você não vê uma preocupação como é que tá como é que tá a nota aí galera como é que tá a faculdade o que vocês estão fazendo quem é que tá trabalhando quem não tá trabalhando você não vê nada disso cara é puro entretenimento pro zumbi tem uma parte no filme do José e as Gatinhas quase no final que elas estão no estádio pra tocar aí dá um problema no fone todo mundo tem um fone né que eles inventam que o fone fica jogando uma mensagem subliminar na cabeça das pessoas que assistem aí fica assim compreende ou são José e as Gatinhas José e as Gatinhas a melhor banda não sei o que lá só que é uma voz tão baixinha numa frequência que você não consegue perceber que só o teu cérebro entende que as pessoas estão ficando doidas aí ela chega no show e o fone dela dá um problema da vocalista ela tira o fone quando ela tira o fone toda a plateia só ia ouvir o show com esse fone entendeu quando ela tira o fone todo mundo tira o fone o estádio inteiro ela vai bota o fone de novo todo mundo ela vai e tira o fone de novo todo mundo tira ela fala assim caralho o que que eu tô fazendo é isso aí admirar do mundo novo é bizarro cara é muito bizarro as pessoas fazem o que esses caras fazem as pessoas falam as pessoas falam da forma com que esses youtubers falam é mano e velho pra todos os lados se entra na twitch é nossa mano nossa velho todo mundo todo mundo é muito doido cara tropa família mas é cara é muito doido tu não vai acompanhar se tu é um cara que joga free fire vamos lá vamos voltar aqui ele fala só tem conteúdo de pobreza resumindo só tem conteúdo de pobreza a gente entera o conteúdo show pra vocês você não vai ver esse aí o coringa coringa sabe coringa tu é feio pra caralho mentira mas o bruno falou que tu é feio é isso mano aí ele foi já tinha os seguidores mas o resto da galera mano zero 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 ah então o coringa foi o rostinho bonito né da loud aí chegava o cachorro da loud hoje tem 5 milhão de seguidor o cachorro da loud caralho tem o cachorro da loud deve ser o mais legal podia botar lá o velho da loud chato pra caralho é o mais chato da loud tu trouxe o cara beleza a gente ganhou o seguidor pô que ótimo mano pega as mulheres que você quer pegar ostenta compra seus carros faz essas paradas que você quer fazer que eu sei que todo mundo quer fazer isso quando começa a ganhar dinheiro com a internet só eu que não quero tá vendo porque eu nunca vou ser da loud é foda né só pra mim que o Clio tá bom em 2006 todo mundo fala troca esse carro esse carro não é carro de YouTube não o carro tá maneiro